Fala pessoal tudo tranquilo no vídeo de hoje a gente vai trazer aí uma dica de três que tem funcionado bastante tem me dado milhões de coins aí a gente vai falar também aí a gente vai abrir na verdade o PEC aí 25 vezes 81 mais para ver para você ficar atento aí ver se vale a pena não arriscar em busca aí né da melhoria dos Swaps vou falar também qual os melhores tokens aí qual as melhores trocas e escolhas que vocês têm e podem fazer nos tokens mas antes de mais nada se você é novo se inscreve no canal a gente tá sempre trazendo dica de FIFA e a gente sempre tá no modo Ultimate Team nosso grupo do WhatsApp como sempre tá o link em qualquer vídeo nosso aí sempre na descrição dos vídeos você consegue esse link tá pessoal muito obrigado por tudo aí e bora lá para o vídeo então a gente vai começar com três e depois a gente vai lá trocar o token e falar um pouco mais sobre o Icon Swaps tá cara o nosso meu trade sempre tem se baseado em pratas raros e bronze raros e ouro comum também única carta que eu não costumo fazer muito trade ou ouro raro tá você tá vendo aqui ó jogando aqui ó jogadores para mim sim é 700 moedas 900 750 750 750 e 1500 tá o que que eu faço pessoal tá se você para para a gente vir aqui ó tem liga do México da Turquia da MLS o inglês três eu comprei por causa nacionalidade de Portugal tá uma liga fraca mas tem uma nacionalidade boa tá aí tem MLS aí e tem outros que estão visitados lá para vender que alguns eu tirei em PEC tá então o que que você pode fazer tá pessoal é e costuma dar muito certo uma primeira coisa você tem que ter em mente é o seguinte que dia que é o dia bom para comprar essas cartas tá é geralmente domingo de manhã lá pelas nove da manhã 10 horas da manhã que é pessoal tá abrindo a recompensa do squad battles e quinta-feira de manhã essas cartinhas você consegue comprar 250 300 eu indico pagado no máximo 350 com prata raro o bronze raro no máximo 150 coins e tem que ser o bronze da liga tá pessoal não pode ser bronze de outras ligas tem que ser das linhas que já tem dentro do FIFA e eu vou mostrar para vocês onde é que vocês acham essas ligas né é uma aula um pouco mais completa porque senão o pessoal às vezes né não conhece muito sobre trade não sabe qual liga e onde achar que ligas são que você pode fazer o trade bom tá eu tô com 2.352 se você for olhando dia após dia você vai ver que as minhas estão sempre subindo às vezes eu ganho 50 mil no dia às vezes eu ganho 100 vezes eu ganho 20 mil tem dias que eu ganho 300 mil depende muito do dme que tá saindo no dia né somado junto com as ligas que já tem tá então eu invisto bastante grande tipo 100 200 mil coins em pratinhas nesses dias que eu falei e depois durante a semana eu fico só vendendo eles tá eu pago 350 no máximo tem umas que sai por 1.000 outras sai por 700 praticamente o dobro em todas as cartinhas dá para tirar e até mais do que o dobro tá bom então você já sabe o dia que você compra o dia que você vende todos os dias dá para vender às vezes bem vende um pouquinho mais caro mas todos os dias dá para vender tá vamos descobrir agora né vou falar para vocês as ligas mostrar as ligas né que tem aqui que você pode fazer trade aí ó presta atenção o carro bronze raro comum 11 raro 150 moedas e prata das ligas que eu vou mostrar aqui raro você paga no máximo 350 tá vamos ver aqui vamos lá direto nas ligas tá é que você tem a liga da turquia a liga da França a liga da Holanda a liga da MBS a liga da Ponta Liga a Primeira Liga do México a Liga da Arábia da Itália todas essas liga tirando essas duas aqui que eu não tenho feito mas acredito que deu para fazer mas tem que primeiro testar né que a liga da Libertadores da Sul-Americana todas aquelas ligas que eu mostrei para vocês ali pessoal tá é são ligas muito boas de se fazer trade aqui também a Bélgica um pouco fraca não costuma fazer muito e a China também é muito bom se for um prato raro tá todas essas ligas aqui cara o pessoal faz muitos specs essas cartinhas acabam valendo muito mais do que você paga óbvio um dia que tá chovendo de pé aqui no mercado que é o que eu falei domingo e quinta de manhã essas cartinhas aqui estão bem baratas e depois durante a semana e às vezes na madrugada subindo um pouco de preço aí você tem que ter um tempo para comprar e óbvio tem que ter um tempo para vender tá se você for nessa aí tranquilão tô te dando a dica aí do meu três dos milhões aí que eu fiz FIFA eu tenho feito três aí pessoal Deus do FIFA 16 e três tipo assim próprio em três praticamente eu sou não querendo me gravar mas eu dedico muitas horas fazendo três por dia aí também tanto é que eu não sou bom nem um pouco bom em gameplay eu gosto mais do três demais de ter os jogadores caríssimo do que propriamente dito eu gosto de treinar a parte da gameplay então já faz aí você pode botar aí sete seis sete anos em que eu sempre tenho times galácticos tá e muito se deve esse tipo de trade óbvio que esse dois últimos anos três anos três foi feito mais ou menos nessa base mas às vezes tem outro tipo de trade que eu não vou falar aqui no vídeo agora num vídeo futuro eu vou acabar falando tá pessoal um trade melhor melhor não o trecho que você pode fazer alternativo que em vez de ser só esse trecho tá agora como prometido ali que eu falei a gente vai abrir um toquezinho e qual os melhores tokens cara que você pode trocar eu indico muito cara depende muito do seu clube tá se o fernand por exemplo pode ser titular no seu elenco cara o overmars pode ser titular no seu elenco se você gosta desses caras você não tem que escutar o que eu vou falar você vai lá e faz eles e pronto acabou tá o meu time mas não pode ser titular o meu time o meu fernand talvez seria titular né porque eu tenho marquinhos comum mas eu acho que vai sair vai surgir já tem na verdade mercado jogador melhor que o fernand custando de 200 poucas moedas tá o goleiro não indica outro não vale a pena você tem vários pontos tá e porque eu pego esse topo que se sair caras repetidos eu acabo utilizando para fazer de mesmo jogadores futuros tipo mini julho eu vou fazer agora mas se quisesse fazer uma boa fazer esses tokens aqui trocar por isso aqui e você pode acabar tentando a sorte aí né fazer um de medo de um cara potencialmente bom para o seu elenco tá então cara mas eu vou é com um básico médio ela vai muito da sua sorte você pode tirar um cara muito ruim o índolo médio também tá o design é um bom jogador primeiro volante ali ó também daria para utilizar também titular nele então cara depende muito da sua sorte eu prefiro não arriscar aqui que se eu tirar um cara que vale 100 mil coins aqui e seja um overall 89 e eu não vou utilizar meu elenco ele serviria com uma carta 89 comum para botar um dme então teoricamente ele valeria vinte poucas mil moedas estão mais fácil arriscar aqui tem uma chance maior do que eu perder meus tokens né e acabar arriscando naquele ali por um jogador só eu sei que podia dar muito bom podia mas como vai dar sorte eu não tenho tido muita sorte ultimamente eu não tô a fim de arriscar naquilo ali então a gente vai encerrar o vídeo aqui rapidão colocar os dois aqui que me faltam eu fiz 83 mais tá pessoal não gravei o vídeo peço desculpa aí queria trazer tudo que eu tô fazendo dentro do game é mas deu muito ruim também então aqui também a chance da ruim é gigante mas eu acabei querendo trazer esse canal tá então não vou enrolar muito já falei demais aí você tem uma bela de uma dica de três muito boa quase ninguém vai ficar dando para você mastigadinho tá e além do mais você tem aqui a gente tem um peco do canal tá x da massa apertado vamos ver eu vou enrolar pelo menos um local que seja senão vai ser um desperdício muito grande local de fora vamos ver pro ato cara vai ficar muito baixo que ele tá cara oito quatro mas pode ter cara de operar mais alto porque ele informa o vento tomar que tenha pelo menos um cara aí no calcinho ali não vê e aí vai demorando o cara tá bom tá bom se parar pra ver por 81 foi melhor do que o 83 que eu tirei meu informe tirei o bruno fernandes 88 187 186 se você for parar pra ver eu tivesse tirado um iphone ruim esses quatro caras que pagariam muito mais do que um iphone quatro não na verdade vou botar todos esses oito quatro aqui é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido dica de três essa é uma dica própria praticamente ninguém quase vai dar uma dica tão mastigadinha assim tão junto faça o três deixa nos comentários se você gostou do três se você conseguiu ganhar grana eu fico muito parceiro quando o pessoal consegue tirar uma grana com essas dicas né deixa nos comentários se vocês tiraram algum carinha bom aí nesse aspecto tamo junto e até o próximo vídeo valeu